Música Décima quinta semana consecutiva de queda nos preços da gasolina no estado. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, chegou ao menor valor desde 2017 no Rio Grande do Sul. Economia para o consumidor e o trabalhador. Faz bastante diferença, a gente depende do valor, a gente trabalha com aplicativo, né? Então, quanto mais reduzido o valor para nós, melhor ainda. A gente que controla o orçamento, tudo isso é importante e depois isso aí também vai trazer reflexo em todos os setores, né? Em todos os setores. Então, quanto mais a gasolina baixar, melhor para todos nós, né? O preço médio registrado no estado ficou em R$ 4,34. O mais baixo, em Santa Rosa, foi de R$ 3,77. O preço varia nos postos e de região para região. Mas a queda é geral. Pelo litoral, sim. Sim, também. E aqui para o interior a gente vai muito para Pelotas também. A gente também vai observando o valor e chama atenção, às vezes, a diferença de um posto para o outro. Como é que é para o consumidor? Igual, tem que fazer pesquisa. Igual, tem que fazer pesquisa, sim. Pesquisa e qualidade, né? Na capital, os preços variam muito. Nesta manhã, encontramos gasolina a R$ 4,29, a R$ 4,15, R$ 4,09 e até valor mais baixo do que o registrado pela ANP. R$ 3,99 pelo litro da gasolina à vista. Claro que neste posto, a fila para economizar ao encher o tanque era grande. E aí Obrigado.